Dona Antônia, o que está acontecendo aqui na Aleac? Hoje o Centro de Atendimento à Vítima do Ministério Público está sendo homenageado pelo seu primeiro ano de existência. O CAVE, como é conhecido, é um espaço de atendimento a mulheres revitimadas em violência doméstica, a pessoas que sofrem crimes contra a sua dignidade sexual e pessoas que sofrem crimes motivados por homofobia. Hoje o Centro de Atendimento à Vítima trouxe esse debate para a Assembleia a convite da deputada Eliane Sinazic e estamos falando sobre intolerância de gênero e acesso a direitos e a justiça e cidadania dessas pessoas que historicamente foram negligenciadas. O que mais choca vocês nessas estatísticas que vocês têm? O atendimento a crianças, vítima de estupro, porque compromete o seu desenvolvimento emocional, espiritual e físico. As mulheres que são historicamente violentadas, que não aguentam mais dar entrada nos serviços de atendimento, e, sobretudo, os gays, lésbicas, transexuais, que são invisíveis para a sociedade. O que o poder legislativo pode ou deve fazer? Primeiro, reconhecer as leis existentes. E, segundo, criar novos mecanismos de acesso aos serviços públicos e de cidadania a essas pessoas que precisam e devem ser atendidas com dignidade. A senhora quer passar mais um recado? Procurem o CAVE, denunciem e lutem. Lutem, lutem, porque direito é direito. Cidadania é cidadania. Está escrito na Constituição e somos historicamente todos iguais.